Uma força-tarefa das Polícias Civil e Militar deflagrou em Manhuaçu a Operação Adversários. O objetivo é desarticular duas facções que disputam território na venda de entorpecentes e que ramificou as ações para as cidades vizinhas. O capitão Túlio Gomes, da PM, participou de uma coletiva de imprensa e fala das comunidades antes dominadas por esses grupos. Tanto a comunidade São Francisco de Assis e os bairros adjacentes quanto os infratores do bairro Santana. Nós já vivemos há alguns anos esse problema aqui na nossa cidade. O ano passado, especialmente, esse problema ficou ainda mais acirrado. No final de 2021 para o ano de 2022, esse problema ficou mais acirrado. Foram várias as ações que a Polícia Militar desenvolveu, várias frentes com prisões de infratores, a prisão do líder dessa organização criminosa ocorrida lá na Bahia, com a participação especialmente da Polícia Militar no levantamento onde esse infrator se encontrava. Então, foram várias ações que foram realizadas. E, infelizmente, nós tivemos um recrudescimento no último mês, no mês de agosto, especialmente, desses crimes, especialmente o crime de homicídio consumado e homicídio tentado, que eles ocorreram por conta desse conflito. E esses crimes também passaram para o município de Simonésia. Essa mesma organização criminosa passou a ter essa rivalidade no município de Simonésia, que também eclodiu em homicídios consumados naquele local. E essa operação de hoje, com a participação da Polícia Civil, numa integração realmente de esforços das duas instituições, da Força Pública Mineira, ela foi para dar resposta, prisão a infratores, levantamento de provas de crimes ocorridos por parte da Polícia Judiciária. Nós acreditamos que, com as provas que foram aqui levantadas, com a apreensão de aparelhos celulares, a Polícia Civil vai ter um vasto material também para ela poder desenvolver o trabalho dela de investigação, para a futura persecução criminal. E conseguirmos trazer de volta, tanto para o município de Manhã-Açu, quanto para o município de Simonésia, o ambiente de tranquilidade que a cidade merece ter.